Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo E hoje eu vou ir tomar a vacina, vou no dentista agora, cedinho Aí de lá eu vou ir tomar a vacina Ui, aí depois à noite eu tenho uma amiga pra maquiar Tô postando desodorante, por isso que o quadramento tá legal Adoram onde dar bala de graça, por favor, sempre façam isso, gente Gente, pronta pra ser picada Quero ver, realmente a dor, gente Vai terminar isso É bastante, é bastante Quê? Pode gravar ou salva-cafuma? Por quê? Vai, Dudão, confie em você Tatiana Gente, vamos lá Gente, vamos lá E vocês tiverem que eu tô Eu tô na segunda dada das pedras Dizem que eu vou mandar um novo novo da círita Pega uma usada Eu tô Juntinho E eu tô Eu tô E eu tô E aí, jovenzinha, seu depoimento Dói, mas tipo, é só na hora Ele fez de boa Tá bom, pode desligar? Pode Tchau, bênção pra vocês Gente, agora a gente parou aqui no shopping pra pegar um lanche Porque a gente tá morrendo de fome E a gente andou no sol Tá que a gente não andou tanto Mas a gente foi do dentista Até a vacinação E dessa vez a mulher formou o cavalo Ela tá doendo a vacina Que bonitinho, comprando Matheus De nada, negra Negra Que pela Você quer de contar pra sua mãe, porque eu ganho pontos com ela Interessando o cara Mãe, Matheus É tão bom com ela Ela tem um cabão Um BK Oh meu Deus Seu BK, a gente já me pagou um KFC, cara Esqueci de tirar a máscara Esse é um máscara Demais Olha meu lanchão Ai, tá quente Tá caliente Tá quente O frango tá estranho Agora eles que só colocaram steak Tá quente? Tá quente Nossa, legal, bom Lógico que eu fiz Eu me parava Vergonha de falar em público Mas a gente tava indo pra casa Seus olhos que lutem Fecha o zóio Cuidado, fecha o zóio e a boca Ela com medo Tá com medo Ai meu Deus Vai, fecha o zóio e a boca Vou te machucar não Confia em mim Confia na sua amiginha Bem deitada Bem bonita Eu tô passando um monte de coisa pra durar bastante Você tá bem? Tá confortável? Aham Tô com medo de ser o pessoal Você tá muito pra lá Agora é a base, amiga Você usa essa? Eu uso base Eu só peguei a quente Ela Aí vai não é no tom dela Ó É, né? Não sei ao certo Vou esperar um pouquinho Vou ter que ligar a ring Daqui a pouco Por isso que eu vou deixar com a música Mano Tenho uma raiva disso Porque agora todos meus itens Tem que ser com música Por causa disso Maldito cachorro Maldito cachorro Dá o nome de um filme Sim Eu tô achando que você ficou muito amarela Com essa base Eu acho que eu tenho que ficar sem base De verdade, vem ver Tá escurecendo Por isso que eu deixei pra ver Ih, tô vendo Tem que tirar Ó Nossa, que contraste Tá muito desigual Deixa, amiga Milka Qual coisa eu uso o corretivo inteiro Como base É porque ela esqueceu de passar O produto do sol É nessa parte Olha que lindo É também Tostadinha Ela usa o suado O branco Amiga, eu vou usar base Em você não Ela vai ficar muito estranha Mas a água não bebeu Vai ser na base do corretivo Como a base que ela trouxe Era muito escura Pro tom dela Eu peguei E passei o corretivo Nas zonas de iluminação E de correção Onde ela tinha manchinha E essas coisas Sem falar que com a pele dela Nem precisa de base Foi o melhor que eu consegui Gravar pra vocês, gente Eu sei que esse ângulo Não tá bom Mas eu prometo Que vocês vão conseguir Ver tudo bonitinho Depois Vou narrar também Porque foram várias fofocas Várias risadas Tudo sigilo Entendeu? Fiz a correção Das sobrancelhas dela Usando preto e marrom Delimitei a sobrancelha Com o corretivo E já fui puxando o corretivo Pra pálpebra também Passei o pó banana Pra selar tudo Hora do contorno E eu fiz Na bochecha Queixo E testa Eu esqueci como que fala Essa parte aí da bochecha Eu ia falar maxilar Mas eu acho que não é Então vocês relevem Passei o blush Pra deixar a bochecha Bem rosadinha E fui trazendo Pro contorno Pra juntar os dois Olha Vou deixar as coisas Em cima de você também Tem peito pra isso? Os limões Peito é pra isso Não é pra outra coisa Agora sim A parte dos olhos Que tem que ter Muita paciência Gente Eu peguei E esfumei Um marrom escuro Pelo côncavo Puxando um delineado Agora tudo é esfumar 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 Pra mim é a parte Que mais demora E é a mais chatinha Mas depois fica lindo E nessa hora aí Ela deixou eu tirar Uns pelinhos Da sobrancelha dela Só limpar mesmo Pra não atrapalhar A maquiagem E ficar tudo Bonitinho Uniforme Porque tem agonia Gente Voltei a esfumar Com muita fé em já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês soubessem o tanto de podre Que falamos nesse vídeo Melhor não saber não Comecei a esfumar Um marrom mais claro naquela parte ali Mais pra dentro Vou aplicar esse branco cintilante aí Ai gente, eu esqueci de falar pra vocês não ligarem Pra minhas axilas não Tá branco do Rexona Pelo menos eu uso Rexona, tá? Fico cheirosinha Esfumei tudo pra não ficar nada marcado Pedi pra ela olhar pra cima Pra mim passar rente aos cílios inferiores Trazendo pro delineado marrom Vai fazer um delineado Vou conseguir? Já é outro que rente Ai, já passa mais de isso O que é isso? Eu não gosto de delineado? Obrigada Não sei o que, acho que não Mas eu não entendo Já vi? Licença pra melhor hora de todas A hora de passar iluminador Não tem erro, gente Fica lindo Eu sou exagerada Eu passo quanto eu quiser Agora eu vou fazer uma mistureba Com batom rosa fechado Eu vou contornar a boca dela E depois eu vou passar um gloss Esse da boca rosa que eu passei nela Tem um fundo rosadinho E voalá, gente Não passei máscara de cílios Porque a minha tinha acabado Aí eu pedi pra ela buscar a dela Pra passar E também não colei cílios postiço Porque ela gosta de uma coisa mais leve E também porque a gente vai pra uma festinha ali Rapidão, sabe? E também porque era só uma maquiagem de cobaia mesmo Não era uma coisa exagerada Você nem vai olhar no espelho aqui, ó Pra você ver no espelho Tirou óculos pra ver, né, mulher? Fiquei bonita, Tepa Agora eu vou ter que ir lá pegar o rio na minha casa Voltar aqui Ir pra Sibeli Vou fazer uma maquiagem bem básica agora em mim Porque Eu não quero fazer muita coisa Essa corretiva nas suas olheiras Minha barizinha Bem pouquinha Pra dar um contraste Esse corretiva é escuro Meu Deus, sai vazio, hein Um ano pra sair Passar um pó agora Nossa, mas hoje tá muito barulho Parece que quase toda noite Eu todo sábado tenho Essas músicas aí Tocando por aqui Não vou passar muita maquiagem Porque Tô em época de espinha E aí vai piorar tudo Espinheta Agora eu vou fazer minha sobrancelha Fazer uma maquiagem bem básica, tá menina? Também vou usar uma maquiagem Oxi, cadê a outra palheta? Vai tá com fundinho azul Mas vocês ignoram, tá? Porque a gente usou o pincel Com coisa azul E eu não tenho tempo de lavar Nunca tive Nunca tive Lavei hoje Pra fazer a maquiagem na Mica Vamos fazer uma make básica Nada muito Prometeus E não cumpriu Sai Não posso roubar? Não Nossa, amor Patenteada Nossa, amor dela Nossa, amor Nossa, amor dela Nossa, amor O que você quer? Tem que ser Vai usar que cor? Não Quem deixou? Meu pai Meu pai Nossa, amor Vai, sai da minha vista Eu dei uma ali Nossa, eu vou usar esse daqui, ó Que lindo Ó Que lindo Ai, gente, que lindo É um dourado Sei lá, um dourado Não sei se é que é dourado Meu Deus, que cor bonita Você está beautiful Credo, eu estou fazendo Fazendo uma coisa com você Só que eu vou fazer um cut Nossa Que bonito, tá? Um cut? Um cut Ah, estou me sinto Agora eu vou passar marrom Embaixo também Ela é bombom Peguei uma colherada Meu Deus É legal Meu Deus, eu sou muito linda Tomara que chegue lá Já tem comida como eu vou levar presente? eu tenho direito, já você pegar o que? nossa vida, você vai pegar também pode ir parando, ah tá você vai pegar também, porque eu quero que você pegue pra mim ah, coragem nossa, eu quero algo fininho sim, amor não meta você é mal com eu eu sou mal coragem gosto sim da Mika, que pediu pra eu fazer maquiagem nela não veio exigir maquiagem nem nada só vai ouvir maqui sim ai agora que a Mika foi-se embora eu consegui virar o delineador pra eu pegar o restinho ah, talvez não era pra ser né, vai que eu borrava tudo porque ele faz fazer fazer em mim dá bom nos outros não tem tanta prática ainda não não tem tanta prática ainda não parece estranho nossa, preciso muito de um delineador novo mas não são de um milhão reais ninguém absolutamente ninguém du, o que você tá fazendo? parece que a duda espera fazer a maquiagem não pra ela copiar depois olha aqui meu olho eu sei, eu tô enchendo seu saco oxi, cadê o glitch? mas você tá esperando alguma coisa tem legal, eu estraguei o delineado bonito que eu tinha feito sim que é maluco obrigada Duda, você me ajuda muito isso ajuda muito a minha autoestima agora sim, mais ou menos eu não tô errado, mas tá de noite e ninguém vê como passei iluminador agora eu vou só passar um lip tint é que eu engoli é que eu engoli que estranho engoli o lip tint engoli o lip tint engoli o lip tint vai te ter medo você não tem direito a isso aqui você tá em cativeiro, você pode ir me chamando a mamada em paz? não, eu não posso você tem crédito pra eu ir lá e me mandar mensagem de como a festa tá? você tem pessoas indesejadas pra mim pegar uma arma? não, mas eu posso ir lá e voltar sabe? a mãe vai te pegar, sabe? eu acho que é eu acho que é cadê o meu irmão da Micaela? ela nevou e vaca? acho que ela vai deixar coisa com neguinhas é claro pra nunca mais devolver ai gente sem flash sem flash que eu tô me sentindo sem flash nem adianta passar batom passa só um gloss e nem adianta passar muito por isso que eu passei o lip tint comi igual uma porca gorda tô morrendo de fome não consegui gravar nada na festa então foi esse o vídeo deixa o like se inscreve pra não perder nenhum beijo amores